O melhor show do intervalo que existe é aqui no Brasil. Enquanto isso, o Super Bowl investe milhões e milhões pra não chegar nem aos pés. Intervalo de jogo na Série D entre Potiguarde, Mossoró e Pacajus. O pessoal organizou um X1 entre torcedores. O resultado foi essa maravilha aí, um show de habilidades. A Série D entre Potiguarde, Mossoró e Pacajus. A Série D entre Potiguarde, Mossoró e Pacajus.